Evangelho de Marcos 4, 35 a 41 Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro O discípulo acordado e disse, mestre, santo, perecendo e tu não importas Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te O vento cessou e houve uma grande calmaria Então Jesus perguntou ao discípulo, por que os seus tão medrosos ainda não têm de festa? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados